Vamos estudar o tema Hissan, cálculo com armação. Subtração de Shô Su, números decimais. Décimo menos décimo com um Kuri Sagari, empréstimo. Para armar a conta, alinhamos os números por ordem das casas. Dois e um são números da casa do décimo, então escrevemos assim, um embaixo do outro. Escrevemos os números da casa da unidade e da dezena assim também, um embaixo do outro. Em seguida, vamos traçar a linha assim, com uma régua. Começamos a calcular pela casa do décimo. Dois menos um igual a um. Em seguida, vamos calcular a casa da unidade. Não dá para subtrair nove de dois, então pegamos emprestado um da casa da dezena. Dez menos nove igual a um. Um mais dois igual a três. Em seguida, vamos calcular a casa da dezena. Como foi emprestado no cálculo da unidade, a casa da dezena será um. Um menos zero igual a um. Em seguida, vamos colocar o ponto decimal da resposta na mesma linha do ponto decimal de cima. Por último, vamos escrever a resposta na sentença matemática de cima. Assim, terminamos o Hissan, cálculo com armação. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. Primeiro, 52.7 menos 3.5. A resposta é 49.2. Segundo, 80.5 menos 7.1. Vamos resolver como primeiro. A resposta é 73.4. Acertaram as duas respostas? Por último, vamos recapitular esta aula. 1. Para armar a conta, alinhar os números por ordem das casas. 2. Traçar a linha com régua. 3. Calcular pela casa do décimo. 4. Pegar emprestado da casa da dezena. 5. Calcular a casa da unidade. 6. Calcular a casa da dezena. 7. Colocar o ponto decimal da resposta na mesma linha do ponto decimal de cima. 8. Escrever a resposta. Terminamos aqui o estudo de hoje.